Vamos ter a assinatura de um protocolo entre a Cáritas e outras duas instituições, a Escola de São José de Colónio e a Associação Portuguesa de Deficientes. Estes protocolos têm vertentes diferentes, portanto, com a Associação Portuguesa de Deficientes, eles connosco vão colaborar nas nossas campanhas e nós, por sua vez, vamos colaborar com a recolha das tampinhas e com outras ajudas para pessoas com necessidades que sejam assinaladas com a APD. Relativamente à Escola de São José de Colónio, a parceria significa que, quer a nível técnico, quer a nível de alunos, vamos contar com o voluntariado para situações de emergência e para situações correntes de campanhas, peditórios, etc. E também em formações que a Cáritas queira fazer, por sua vez, nós vamos dar as habilitações necessárias e certificações relativamente ao trabalho de voluntariado que será feito pela Escola de São José de Colónio. A Cáritas continua a resistir muitos pedidos de ajuda, evidentemente que já estamos a chegar a um limite também, a partir do qual já não qualquer outro tipo de ajuda torna-se muito difícil de prestar. Embora estejamos a fazer todos os esforços possíveis, estamos à volta de 400 e tal apoios alimentares por mês, o que é o dobro do que havia há dois anos atrás. Isto já significa que um crescimento exponencial muito grande e muito repentino a partir do ano passado, que significa que o pessoal da Cáritas e voluntários estão a fazer um grande esforço, quase que diriam um esforço sobre o humano, para conseguir prestar estes apoios mensais, ter também o cuidado da análise das situações, que é preciso fazê-la, evidentemente, e como eu referi, parece-me que temos que ter consciência que nenhum esforço de todas as instituições conseguem enfrentar esta situação. Portanto, como já disse mais de uma vez, são medidas estruturais muito grandes para que esta situação possa ser debulada. E nessas medidas estruturais temos que ter consciência que o mercado tem que funcionar, o mercado não está a funcionar, estas medidas de austeridade não estão a funcionar, a Cáritas portuguesa tem alertado o governo português para toda esta situação, continuamos a aguardar que as pessoas reflitam seriamente que não se pode estar a ver só o lado economicista e só o lado de números de déficit, mas que as pessoas têm que contar em primeiro lugar. E pensam reforçar as vossas campanhas? As campanhas estão a ser reforçadas, nós vamos seguir outras estratégias que irão sendo anunciadas durante o ano, a questão é que tudo isto não chega, temos que ter consciência que não chega, que todas as instituições presentes na Madeira temos que ser muito francos e muito sinceros e não andar a mentir às pessoas. Todas as instituições juntas não bastam. Há coisas que são decisões que o Estado tem que tomar para que a economia funcione, para que o mercado funcione, para que haja emprego, sobretudo, porque é isso que as pessoas querem, e as pessoas não querem estar continuamente a receber uma esmola, a estar a receber a caridade pública, que embora seja necessária em determinada altura, o que as pessoas querem é emprego e estabilidade. E isso é que tem que aparecer.